Olha, pra você que nos acompanha pelo portal Rolândia 90, nós viemos conferir uma denúncia que chegou até a Polícia Militar de um furto praticado em uma obra pública. Nós estamos no museu que está sendo construído em Rolândia e fica exatamente em frente à rodoviária da cidade. Bem aqui, os marginais, segundo a Polícia Militar, praticaram o furto de aproximadamente 100 metros da fiação elétrica que estava instalada aqui no local. Segundo a PM, os marginais arrombaram um portão, uma porta de madeira, um portão de madeira, e acabaram invadindo o local. E além do furto dos fios, eles também arrombaram um container, esse que você está vendo nas imagens, um container que é usado para guardar as ferramentas dos operários que trabalham aqui no local. Como a gente pode perceber nas imagens, o local, a obra inacabada, estamos aqui inclusive agora às quase 10 horas da manhã, não há por aqui nenhum operário. E você que mora em Rolândia e passa por esse local percebe que a obra está sem o devido andamento já há algum tempo. Inclusive, segundo a Polícia Militar, esse local é usado frequentemente por marginais que usam esse ponto para consumir droga e também para a prática de furtos e roubos também. Isso na área central de Rolândia, no centro da cidade. A gente pode perceber a obra aqui inacabada, alguns poucos materiais de construção, alguns poucos materiais de construção. Bem ali uma geladeira, me parece que para, talvez, usar, para guardar algum alimento, talvez, dos operários que, de vez em quando, estão por aqui, eles também acabam guardando os alimentos, né? Por aqui a gente pode perceber pichações, pichações nas paredes, realmente a obra inacabada e, como eu disse, segundo a Polícia, esse local público, uma obra inacabada servindo de ponto de drogas para bandido e também, infelizmente, sendo alvo de marginais que vieram para cá e praticaram o furto de 100 metros de fio e também algumas ferramentas que estavam sendo guardadas aqui. E fica a pergunta, por parte de toda a sociedade, por parte de toda a população de Rolândia, quando é que o Museu da Cidade será concluído? Quando é que essa obra será finalizada? Com a palavra, a Prefeitura do Município, com a palavra, as autoridades de Rolândia.